Erros de produção de filmes que você não percebeu. Logo após o Peter dar um socão no Flash, dá pra ver um garoto ao lado da Mary Jane, muito impressionado com o Peter. Depois, ele aparece aplaudindo e sorrindo, e logo em seguida, volta a ficar impressionado. Em uma das cenas mais épicas do segundo filme, quando o Peter está tentando parar o trem, o traje dele é rasgado na parte do braço. Mas nas cenas seguintes, o rasgo desaparece, reaparece e desaparece de novo. Ainda na cena do trem, é possível observar que a máscara do Peter está bastante danificada pelas faíscas do trem. No entanto, nas cenas seguintes, ela aparece sem grandes danos, mesmo sem tempo ou oportunidade para consertá-la. Quando o Peter está testando suas habilidades com as teias, ele quebra uma luminária. Mas na cena seguinte, quando a tia May vem até a porta, a luminária já está de volta ao lugar, intacta. Em uma das milhares de vezes que a Mary Jane está em perigo, dá pra ver um pequeno poste de luz ao lado dela, que desaparece e depois reaparece de novo só pra cair em um carro de polícia. Durante a briga com o Flash, o Peter está segurando o Flash pelo punho, mas depois a posição muda e em seguida volta para o punho de novo. Quando o Peter pula sobre a mesa para salvar a Mary Jane do carro que entra pela janela, a cadeira dela cai. Mas na cena seguinte, vemos ele levantá-la da cadeira sem que ela tenha caído. Quando o Eddie entra no escritório do Jameson, a senhorita Brent pega o telefone, mas na cena seguinte, que acontece logo em seguida, ela aparece ao fundo olhando curiosa, sem nenhum telefone na mão. Quando o Peter faz a entrega da pizza, o relógio atrás da mesa da mulher mostra o ponteiro maior um pouquinho à frente do 1, indicando que são mais ou menos 2 horas e 6 minutos. No entanto, momentos depois, o ponteiro está claramente atrás do 1, mostrando por volta de 2 horas e 3 minutos. No finalzinho do terceiro filme, tem uma cena onde a multidão olha pra cima e vê o Homem-Aranha indo em direção ao prédio. Se você reparar no bombeiro à esquerda, ele levanta a mesma criança 3 vezes. Quando o homem entra no escritório do Jameson para vender o traje do Homem-Aranha, ele está segurando o telefone contra o peito. Na cena seguinte, o telefone desaparece. É dito que Mundungo desaparece da batalha dos Sete Potters, assim que vê Voldemort, mas bem no comecinho, quando os Sete Potters estão voando, já vemos o olho tonto sem o Mundungo. Enquanto Harry está vendo as memórias do Snape, há uma cena onde vemos uma profecia feita pela Sibila. No entanto, essa é, literalmente, a mesma profecia de Prisioneiro de Azkaban. E servo e mestre estarão juntos novamente. O que faz a cena e os diálogos estarem errados. Durante a destruição da Millennium Bridge, a ponte está razoavelmente lotada. No entanto, segundos depois, quando a vemos de cima, não há mais ninguém nela. Durante a primeira noite de Harry em Hogwarts, ele está tendo um pesadelo e vestindo uma camiseta listrada azul clara. Porém, quando ele acorda, sua camisa magicamente muda para uma azul escura, lisa, com botões. No jantar de abertura em Cálice de Fogo, o Neville é visto duas vezes sentado ao lado da Hermione. Pouco tempo depois, ele aparece ao lado do Dino, longe do lugar onde estava inicialmente. Após Harry ser selecionado para a Grifinória, Ele se senta ao lado de Rony, com Hermione sentada em frente a ele, ao lado de Percy. No entanto, na cena seguinte, quando Harry pergunta quem é o professor ao lado de Quirrell, ele fala com Percy, que agora está ao seu lado, com Hermione sentada à sua direita, enquanto Rony aparece sentado em frente a ele. Esse erro é um clássico, mas ainda vale a pena comentar. Em Câmara Secreta, durante o duelo entre Harry e Malfoy, é possível ver o cameraman filmando a cena. Ou vai ver que o Dumbledore só queria filmar os duelos, quem sabe? Na cabana, quando a pedra entra voando pela janela e quebra o vaso, ele se despedaça em três grandes pedaços. No entanto, quando a cena é mostrada novamente mais tarde, o vaso aparece em vários pedaços pequenos. Quando o Harry está se curvando para o bicuço, a gravata dele está amarrada de forma errada. A parte fina é mais longa que a parte da frente, mas quando ele está montado em bicuço, a gravata já está ajustada corretamente. Quando Harry e Rony estão no carro sendo perseguidos pelas aranhas, há um close nas mãos deles. No entanto, se você reparar bem, as mangas das roupas não combinam com as que eles estão usando naquele momento. Elas combinam com as roupas que eles estão usando no começo do filme. Quando Harry usa Expelliarmus em Snape, ele é lançado contra uma cama, que desmorona ao seu redor. Posteriormente, vemos a cama novamente intacta, com Snape deitado sobre ela, inconsciente. Na cerimônia de seleção de casas de Harry, podemos ver uma parte do cabelo na parte de trás da cabeça do Quirrell, onde supostamente deveria estar o Voldemort. Quando as alunas de Bulbatons aparecem pela primeira vez, vemos várias vezes o Simas atrás do Rony e do lado oposto da Hermione. Mas, após a entrada do Moody e ele arrumar o teto, o Simas aparece sentado ao lado da Hermione, onde originalmente estava o Neville. Aliás, essa cena é um pouco inusitada por si só, porque além da dança das cadeiras entre Neville e Simas, ela tem um terceiro erro. No comecinho, quando Filch entra correndo, podemos ver que ele passa pelo Simas e pelo Rony. Mas quando a câmera dá um close, ele passa pelo Simas e... Pelo Rony de novo. Na primeira cena de Tony Stark em Guerra Infinita, ele está conversando com a Pepper Potts em um parque, com um moletom sobre os ombros. De um take para o outro, o moletom simplesmente some, só reaparecendo quando eles chegam no Sanctum Sanctorum. Bota a casaco. Tira a casaco. Bota a casaco. Logo após o Peter Parker entrar escondido na nave do mal, ele tem uma conversa intensa com o Tony Stark. Mas logo depois de dizer a frase, não dá pra ser o amigão da vizinhança se ela não existir, o cabelo dele muda de estilo, literalmente do nada. Quando os Vingadores interrogam o Thanos para descobrir a localização das joias, dá pra ver a Capitã Marvel atrás dele, segurando seu pescoço. Mas na cena seguinte, ela aparece ao lado dele com as mãos livres. Logo após o Homem-Formiga voltar do Reino Quântico, ele vai a um memorial das pessoas que sumiram. Em uma das lápides, é possível ver o nome de Nobert Lamey, mas na lápide ao lado, também é possível ver esse mesmo nome. O coitado parece que morreu duas vezes seguidas. Na primeira cena do Homem-Aranha, ele está em um ônibus escolar quando a nave do mal chama sua atenção. Logo depois, ele fala com o Ned, que está usando fones de ouvido. Mas de um take para o outro, os fones simplesmente desaparecem. Na cena em que o Clint está ensinando sua filha a atirar com arco e flecha, ela acerta bem no centro do alvo. Momentos depois, sua família desaparece por causa do estalo. Ele olha ao redor e a flecha some do alvo. Mas na cena seguinte, a flecha reaparece no mesmo lugar. No meio da batalha contra o Thanos, o Scott está na van tentando dar a partida. A cena é cortada e, em tempo recorde de 30 segundos, ele já aparece ao fundo lutando contra um monstro. Numa participação mais do que decepcionante do Hulk, e se recusa a aparecer depois de tomar um pau do Thanos, vemos a camisa do Bruce Banner relativamente limpa, com algumas ressalvas. Mas, quando o ângulo da câmera muda, a camisa aparece bem suja. Bem no comecinho de tudo, quando Peter está escapando de Korat, ele está usando suas luvas. Mas, quando ele bate no parabrisa da nave, elas desaparecem, e, em seguida, reaparecem de novo. No funeral do Yondu, podemos observar que a maquiagem da Gamora ao redor dos olhos está incompleta. Quando Peter chama Gamora para dançar, ele pega o rádio e o joga bem no centro da mesa. Curiosamente, segundos depois, o rádio já aparece bem no extremo da mesa. Nos créditos finais do terceiro filme, na sessão de agradecimentos especiais, o sobrenome de Bobcat Goldthwait está escrito errado. Quando o Ego está correndo pela floresta com Meredith, vemos rapidamente que ela está usando botas UGG. Mas, nas cenas seguintes, ela aparece usando um par de sapatos de salto. Na cena em que os guardiões são apresentados ao colecionador, há dois homens flanqueando os lados dele, mas eles desaparecem durante o restante da cena. No finalzinho do primeiro filme, o estilo de cabelo da nova Prime muda entre os takes. Na prisão, durante a cena com outro detento, a Gamora está atrás de Quill enquanto fala. No entanto, segundos depois, quando vemos a cena de cima, Gamora desaparece. Na cena da bolsa de valores, vemos um capanga do Bane colocando um tablet na mochila, mas, na cena seguinte, ele é visto fazendo isso de novo. Essa vale tanto para Cavaleiro das Trevas, quanto para o Cavaleiro das Trevas ressurge. A polícia de Gotham muda de nome várias vezes. Às vezes é GPD e, em outras, GCPD. Durante o assalto ao banco, o cabelo do Coringa muda de um tom castanho para verde depois que o ônibus aparece. Quando o Blake entra no hospital, ele está armado com uma espingarda longa, com coronha de madeira e cano prateado. Mas, momentos depois, ele aparece com uma espingarda curta e preta. Quando o Lucius Fox mostra a Bruce Wayne a nova armadura do Batman, Bruce pega uma proteção com placas que se separam ao apertar um botão. Ele acaba lançando as placas por engano, mas, ao colocar a proteção de volta no lugar, as placas ainda estão lá. Quando a mulher gato atira nos carros que bloqueiam o túnel, ela coloca o óculos antes. Mas, na cena seguinte, ela já não está mais com os óculos, apenas com a máscara. Um pouco antes do Batmóvel pular de um telhado, um policial ordena que o Batman não se mova. Minutos depois, vemos o mesmo ator dizendo você pode pelo menos me dizer como ele é, enquanto o Batmóvel passa rapidamente por ele. Depois que a Rachel dá um tapa no Bruce, o cabelo dele fica bagunçado. Em seguida, ele aparece com o cabelo arrumado e, logo depois, volta a ficar bagunçado novamente. Quando Bruce briga com a SWAT para proteger os inocentes, vemos seis membros da equipe SWAT cercando o Batman, mas apenas cinco caem pela borda do prédio. Na cena do assalto ao banco, o ônibus entra com força no banco, quase até a metade do prédio. Mas, quando o Coringa o dirige para fora, o ônibus não tem arranhões ou amassados. Quando o Bruce é jogado para fora do caminhão, sua bolsa está a alguns metros de distância dele. No entanto, na cena seguinte, ela aparece aos seus pés. Quando o Coringa balança a pistola atrás da cabeça para atirar na janela, a arma está apontada diretamente para a esquerda dele. No entanto, curiosamente, é a janela logo atrás dele que quebra quando ele atira. Na cena do interrogatório, é possível ver o cameraman e a câmera refletidos no espelho. Ainda no interrogatório, tem uma cena em que as mãos do Coringa estão segurando os antebraços do Batman por baixo. Quando o ângulo da cena muda, as mãos do Coringa estão por cima dos antebraços do Batman. Logo depois, voltam a estar por baixo novamente. Quando o Bane está na bolsa de valores, as proteções para veículos são ativadas nas ruas. A que vemos se ativar tem o lado aberto voltado para a bolsa de valores. No entanto, quando o Bane sai de moto, as proteções estão voltadas para fora, permitindo que ele as use como rampas. Quando o Bruce é atingido pela madeira em chamas, ela rola dele para os pés enquanto ele cai para trás e bate no chão. No entanto, depois, ela aparece como se tivesse caído em seu peito. Ainda na cena do incêndio, quando o Alfred volta para a mansão em chamas, o tronco que está prendendo o Bruce não está pegando fogo. Em seguida, ele aparece em chamas novamente. Quando o Bruce está conversando com o Lucius, o livro na cadeira ao lado dele muda de posição do nada durante a conversa. E aí